Começa agora o programa de Danilo 40. O cara que vai lutar pro Pernambuco. Sente a pressão? Se a nossa bandeira é bonita, não. Essa aí se amostra mesmo. Não é à toa que representa essa terra única. Um estado que se fez nação. Pernambuco, meu país. Um lugar feito de pessoas, lutas e sonhos. Cheio de orgulho e de afeto. Mas também tem um concreto, né? Não? Espia só. Essa farda aí não é só sucesso nas redes sociais, não. Nossa educação, mais do que exemplo, dá aula. Sempre entre as melhores do país. Se espalha numa imensidão de escolas técnicas e em tempo integral. Tem em tudo que é canto do estado. E também tem hospitais novinhos e estradas se renovando. Repara. E Swap? Tá bombando de novo. Sucesso mundial. O polo automotivo crescendo que só. E tudo isso com a gente enfrentando crise, pandemia e todo tipo de dificuldade. Mas respeito é Pernambuco, vice. E apoio, viu? A gente segue trabalhando cheio de confiança, mesmo sabendo que ainda tem um mole coisa pra fazer. Pode botar a fé que o tempo bom tá voltando, com mais comida na mesa, emprego novo pra quem mais precisa e capacitação pra quem sonha com um futuro melhor. Enquanto isso, a gente desenrola as suas dívidas e duplica as oportunidades no interior, estendendo esse legado que começou com o Eduardo. E agora com o Danilo e com o Lula tem um sonho renovado. No reencontro do nosso país, Pernambuco, com o resto do Brasil todinho. Ou não é aqui que tudo começa? Bora, Pernambuco, que o nosso futuro tem pressa. Pernambucanas e pernambucanos, até aqui na campanha, eu me apresentei a vocês, mostrando nossos projetos para o novo tempo de crescimento em Pernambuco. Agradeço de coração o carinho de todos. E se me permite, peço uma reflexão. Domingo que vem, é a oportunidade do Brasil dar um basta no desgoverno Bolsonaro. Vamos garantir Lula no primeiro turno, pra virar de vez essa página ruim do nosso país. E em Pernambuco, como candidato de Lula, peço também seu voto, pra construirmos juntos e sem riscos, um novo tempo de crescimento e prosperidade no nosso estado. Muito obrigado. E bora pra frente. Até aqui a campanha foi assim. Teve discurso, visita, conversa, debate, encontro. Muitos encontros. Teve Danilo e Tereza. Eu achei governador. E você senadora. Eu vou ser senadora. Danilo e Lula. Vamos fazer com que esse companheiro aqui possa ser governador do estado de Pernambuco. E João. Lula, presidente. Você é governador. E a gente aqui na prefeitura do Recife, pra fazer esse alinhamento de muita coisa boa que a gente pode construir. E Dona Buruca. Lula tá de volta, gente. É ele, Danilo Cabral. E os encontros só fizeram crescer, viraram multidões, ocuparam as ruas e os corações do povo pernambucano. O sonho de futuro foi se transformando em proposta concreta, liderada por alguém que tem história, tem lado e tá preparado para o desafio. Ele é ex-secretário de Eduardo, o que revolucionou a educação. É um dos deputados mais influentes da Câmara. Gestor e político competente. Gente boa. É o candidato de Lula. Ele é Danilo. A confiança de Eduardo, Tereza, Lula, foi se tornando também a confiança das pessoas, que foram virando votos, fazendo uma escolha. Assim, Danilo, antes desconhecido, ganhou a atenção das pessoas. Danilo de Lula. Danilo da educação. Chegou chegando, apontando o caminho para o novo tempo. Mas essa foi só a primeira parte da história. Que venha o segundo turno. Vamos juntos. Até a vitória final. Porque aqui a gente só para quando a missão tá cumprida. E o serviço tá bem feito. Quer dizer, esse aí não para não.